E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadores do Brasil da Gerais. Gente, olha só. Sabe aquela comida gostosa que dá água na boca da gente? Então, olha, é gostosíssima, mas muitas vezes ela pode estar poluindo e destruindo o meio ambiente. Hoje, a indústria alimentícia é uma das mais impactantes ao meio ambiente e foi por conta disso que surgiu a ecogastronomia, uma filosofia que une dois prazeres. O prazer de comer bem, com qualidade, claro, né? E o prazer de preservar o meio ambiente. Do reaproveitamento, do aproveitamento de alimentos até a valorização de propriedades agrícolas rurais, a ecogastronomia é o nosso assunto de hoje. Gente, é a sustentabilidade no paladar. Então, se você tem algo a dizer sobre esse assunto, tá na hora. Você tá no programa certo, na hora certa, no canal. Você tá na Rede Minas. Olha só, tem algo a dizer, quer comentar, quer perguntar o que você quiser. Nosso telefone é 3209-0021. Tem os nossos contatos pela internet, brgerais, arroba redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazanpertia.com.br, pelo twitter, twitter.com.br, brgerais, pelo facebook.com.br, Brasil da Gerais. Entra correndo a nossa página lá, curte a nossa página, entra lá no link de sorteio, porque nós temos dois presentes pra turma do Facebook, do Facebook tem nos prestigiado tanto. Então, nós temos um jantar ou um almoço, não é jantar, né, Márcia? Ou jantar pra um casal, pra duas pessoas, né, lá no Dona Lucinha. Vocês vão ver o que que o restaurante da Dona Lucinha, né, que é comida mineira, tem a ver com ecogastronomia. E temos também um kit aqui, olha, de produtos naturais, tá? Essa cesta tá aqui. Então, são dois presentinhos, facebook.com.br, Brasil da Gerais. Olha só, nós vamos começar o programa por Skype, nós vamos conversar. Peraí, daqui a pouquinho nós temos um Skype, vamos ver agora uma reportagem sobre reaproveitamento de alimentos, que é um curso de graça dado no Centro Mineiro de Resíduos. A Cozinha Experimental é um programa do Centro Mineiro, né, e trabalha todo o conceito da gestão dos resíduos orgânicos, né? O que que significa isso? Trazer um pouquinho da informação pra comunidade sobre o que que é o aproveitamento integral de alimentos, questão do consumo consciente, né, como desperdiçar menos. As oficinas são gratuitas, né, as pessoas podem se inscrever através do nosso telefone ou do site do Centro Mineiro. Geralmente a gente fecha pra algumas escolas, alguns grupos específicos, ou então aberto mesmo a comunidade do entorno. Tem pessoas que não tem um pingo de informação, assim, então eu acho que a gente consegue mostrar pra eles que tem como aproveitar, que tem como alimentar saudável com pouco, usando casca, talos, sementes. Novas ideias. Porque já moro só eu e meu pai, então, pra cozinhar é melhor. A gente aprende tudo, ensina como cozinhar, né, aproveitar os alimentos, né, que a gente já... Às vezes a gente joga tudo fora e aqui, depois dessa aula, não vou jogar mais nada fora. Vou sempre aproveitar todos os alimentos, frutas, verduras, legumes. E de maneira simples, né, como essas oficinas, a gente consegue fazer várias preparações, diminuir a questão dos resíduos orgâneos e contribuir pra saúde também, né, porque a maioria desses alimentos tem mais nutrientes na casca do que na própria polpa. Então, gente, ecogastronomia é não desperdiçar, ok? Agora sim, nós estamos com o sinal no Skype, eu vou conversar agora com Carlos Henrique Fonseca, ele é professor e pesquisador da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora, e ele está fazendo pesquisas sobre a ecogastronomia. Boa noite, professor. Professor, o que é, assim, fundamentalmente, né, a gastronomia, pra quem não sabe, o que é importante dizer pras pessoas? É, boa noite a todos. A gastronomia, ela é a junção, né, entre o modo de comer e as sensações que vêm do ato de alimentar-se. Então, quando nós falamos da ecogastronomia, nós estamos falando de uma conexão muito tênue que existe entre a gastronomia e a ecologia, integrando as duas no ato de comer. Agora, hoje as pessoas estão valorizando mais a ecogastronomia, professor? Com certeza. Cada vez mais temos assistido novos restaurantes fazendo cozinhas verdes, alimentos orgânicos, alimentos mais naturais, o reaproveitamento total, né, desde as cascas, sementes e polpas dos alimentos. Então, é um movimento mundial, né, que no Brasil tem tido uma aceitação muito grande. É uma pena que os produtos orgânicos, alimentos orgânicos, ainda sejam tão caros, né, professor? É, exato. O alimento orgânico, ele vem, né, de um processo, um modo de produção bastante oneroso. Aquele produtor, ele precisa certificar-se do modo de produção, certificar o seu solo, certificar a qualidade da água que ele utiliza. Então, além da ética, né, em se produzir, ele precisa ter um selo que ateste que aquele produto é de origem orgânica. Daí, ser ainda um produto bastante oneroso para o padrão brasileiro, né? Nós, hoje, somos um dos grandes exportadores de alimentos orgânicos para a Europa, principalmente. Ok, mas como o senhor disse mesmo, terminando, é um movimento, quer dizer, ele está começando, está crescendo, veio para ficar, a tendência é que daqui uns anos nós tenhamos acesso a produtos orgânicos com preços melhores, né, professor? Exatamente. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil da Gerais, tá? Então, nós estamos aqui com a Rosilene Campolina, né, que é uma chefe, você valoriza demais, né? Muito, Roberta, eu sempre procuro utilizar produtos frescos, de preferência, e muitas vezes eles estão à minha mão, né? Porque hoje você pode, na sua varanda, mesmo no apartamento, você pode ter a sua hortinha. Pois é, e ela vai fazer, gente, é daqui a pouquinho, viu? Isso é só para animar você a pegar aí um lápis, um papel e a caneta, com tudo na mão, porque você vai fazer uma salada para a gente, como é que é o nome da salada? Achei lindo. Então, Sinfonia de Folhas, Flores e Frutos, porque eu misturo tudo. Olha que deligente, porque flores, a gente pode comer flores, para quem não sabe, né? E é maravilhoso. Pois é, olha aqui, gente, que coisa linda, né? E é gostoso, né? Maravilhoso, nutritivo, essa é uma flor de exótis, comestível, né? E basta ter o cuidado de não utilizar qualquer flor, né? Tem que saber a procedência, não pode ser flor... E tem que saber, não são todas as flores. Não são todas as flores, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, porque nós temos aqui uma produtora de flores comestíveis, né? Você produz... como é que chama as plantas que você produz? Nós produzimos várias plantas que são medicinais ou de tempero, como as pessoas gostam de chamar, E todas elas são orgânicas. A gente procura fazer a planta ser companheira uma da outra, para evitar as questões de pragas ou qualquer outro tipo de micro-organismo que possa atacar. E o controle biológico é o mais fácil entre todos, né? Porque você planta várias ervas que combinam entre elas e uma protege a outra. Pois é, mas você planta hibiscos comestíveis, porque esse hibisco tinha fugido o nome da flor. Mas hibisco a gente vê aí nas ruas, nas casas, maravilhosos, né? Mas não são exatamente esses hibiscos, né? Esses hibiscos lindos, que são muito bonitos, dos jardins, né? Das casas, não são exatamente o nosso, que poderia até também ser ornamental. O nosso é uma outra espécie chamada hibisco sabidarifa, que é cultivado e a flor também efêmera, como de todos os hibiscos, é uma flor que dura quatro, cinco horas no dia. E, de repente, aparece o cálice, que é o que vai ser aproveitado para o alimento. Aqui, eu tô até mostrando aqui o cultivo. As mulheres estão colhendo, né, os hibiscos, é isso? Isso mesmo. Olha que coisa interessante. E a Rosilene vai mostrar pra gente uma receita onde tem hibiscos. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Mas, dona Lucinha... É um prazer enorme. Prazer enorme. Tá morrendo de saudade da dona Lucinha, né? Essa casa é nossa. É claro, é. Mas, dona Lucinha, a senhora é pioneira nessa coisa de ecogastronomia, que é uma coisa nova, né? Depois que veio essa coisa da sustentabilidade, né? Ser sustentável, não ser sustentável. Mas a senhora já faz isso desde, desde muito tempo, né? Desde menina, né? Porque ajudava... Mamãe, nós tínhamos semana de trabalho. Tinha semana pra tudo, inclusive pra horta, pra cuidar da horta, né? Nós nunca ouvimos falar em remédio pra pôr em planta. É tudo natural, né? Tem um jeito também de você combater certas pragas, que você folha de fumo na água. Você deixa a folha de fumo na água e depois bate nas pragas. Diminui demais. Isso é um jeito muito caipira, muito antigo dos nossos ancestrais. Mas que funcionava, né? Agora, dona Lucinha, quando é que você... Porque, por exemplo, no seu restaurante, é tudo ali feito na fazenda... Não tem pedido de lá. Não? Não. Como é que é? Me conta. Eu, quando comecei a fazer comida e quando eu cheguei aqui, eles falaram comigo, inclusive, várias autoridades me perguntaram, como é que a senhora vai continuar isso, fazendo tudo dessa forma difícil que é? Falei, eu faço assim, eu não faço, eu não sei fazer de outro jeito. E eu comecei com a minha família, aprendendo... Só comprava na minha família querosene, açúcar refinado e açúcar refinado, querosene, só dá pra fazer sabão, mas a gente fazia de cinza de barrilheiro também, porque tinha barrilheiro pra gente pôr a cinza pra fazer sabão. Então, nós tínhamos como viver sem comprar quase nada. Era macarrão, farinha de trigo e açúcar refinado e fermento, que a gente fazia de gamela mesmo, né? Pois é. Então, não precisava de comprar pra fazer. Depois foi ficando mais difícil fazer o fermento, que é muito complicado, a gente compra o fermento de pão hoje. Mas nem isso eu gosto. É mesmo? Nem o de gamela também. Pois é, mas e quando a senhora era professora lá numa cidadezinha perto do... Com esse aprendizado, eu comecei, quando eu me formei, a diretora, as diretoras lá do colégio, as professoras, me pediam pra fazer aula de culinária também estudando. Eu já trabalhava com aula de culinária pras mães. E depois eu me casei e fui pra fazenda de novo. Na fazenda, eu tive uma escola com 80 crianças e eu comecei vendo eles trazendo alguma coisa, eu acho que eu já contei isso aqui, escondendo no mato. E eu fui ficando preocupada com aquilo porque eu dava uma alimentação pra eles, trazia da fazenda um burrinho, eu vinha a cavalo, sempre com a criança na frente e outra atrás, né? Com a barriga grande também. E chegava pra trabalhar trazendo um burrinho já com o leite, com o fubá, com a farinha, com as coisas da horta. Até depois que, depois comecei a plantar grandes hortas, todas as escolas minhas tinham horta, por todo o canto que eu passei. Horta, fazer muda pra vender, pra manter as crianças, sempre fazendo muitas mudas na própria escola, trabalho muito bom. Só que eu comecei a ver que o que estava escondido no mato era a própria cultura nossa. Era um fubá suado, era uma mandioca cozida, um inhame, uma abóbora. E por que que os meninos escondiam? Eles traziam porque tinha vergonha que eu via aquilo. Então eu marquei uma reunião de pais e fiz um lanche enorme pra eles, sem tudo que eles tinham na casa deles. Tudo, tudo. Com fubá suado. Cada criança tinha que trazer um ovo na semana do ovo e eles traziam pra mim enquanto eu plantava e colhia, né? Aí fiz aquela mesa maravilhosa só com coisas da terra. Eles chegaram e falaram assim, uai dona, mas senhora come essas coisas? Só come isso tudo? Nossa, quando chega a visita a gente não dá isso não. Falei, o que que vocês fazem quando chega a visita? Ou manda na casa do patrão, a gente corre na venda pra comprar uma coisa bonita pra pôr na mesa. Como é que vai vir a pôr essas coisas da roça, né dona? Falei, meus filhos, vocês estão enganados. Nós vamos trabalhar só com o que vocês têm. Comecei a visitar a casa deles, aprender com eles, utilizar tudo aquilo, casca, semente, tudo, broto de abóbora, tudo, tudo. Pois é, você tá falando isso, né Patrícia? Mas isso tem, eu era, tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Mas senhora não parou de ir lá pra cá, quer dizer, isso é ecogastronomia, né? Isso é. Quer dizer, essa coisa de valorizar o que a gente tem na região, né? O que é da estação, porque está mais nutritivo naquele momento, foi colhido no tempo certo, o alimento é enriquecido. E as frutas nativas? Maravilhosas, maravilhosas. Frutas que a gente às vezes desconhece na cidade com potencial nutritivo, antioxidante, anti-inflamatório. Essa alimentação da horta, de que se põe a mão, do que se tem no quintal de casa, é maravilhosa, é maravilhosa. Não tem, em termos de comparação com relação ao alimento hoje que a gente encontra nas grandes cidades, o que se perdeu de nutrientes, de sabor, de aroma, né? O aroma, o aroma acabou. O aroma, ele é bom pra que você queira comer o alimento, mas em termos científicos, Incentiva a criança a comer. Aqueles compostos que dão cheiro, eles têm participação efetiva no tratar da saúde. Quando você pensa o alimento, quando ele é muito aromático, ele vai tratar as suas vias respiratórias, ele vai ser importante pra diminuir certos tipos de cânceres, principalmente os cânceres femininos, que estão relacionados ao hormônio feminino, os compostos aromáticos. Eles ajudam demais a tratar isso. Então, na hora que você pensa numa cozinha, em que ela acabou de ser colhida, que você cheira aquele alimento... O repogado. É, na hora. Pois é, mas você acha que tá havendo um retorno disso? Como o professor Carlos de fora tava dizendo que existe? O professor de ciência tem pelo menos uns 20 anos que, pelo menos a sociedade americana de nutrição clínica, ela vem trazendo trabalhos ano após ano, eu tava até comentando com a Lúcia, simpósio após simpósio que eu participo, a gente encontra trabalhos mostrando. Nós temos que ter uma alimentação mais rica em vitaminas, em minerais, em fitoquímicos, que são esses pigmentos, é o que dá cor ao alimento. Aquele alimento que você colheu agora, a couve que você colheu agora, ela tá verde. É, mas tem que ser colhida na hora, na hora. Você tem que buscar. E esses compostos, você consegue ver em revistas, em jornais, na internet, ah, isso é bom pra saúde, isso evita o câncer, isso é excelente, só que esses alimentos só conseguem evitar o câncer, eles só são realmente bons pra saúde, quando eles são colhidos imediatamente, quando eles são cultivados da forma correta, que é a forma única. Pois é, agora tomara que isso pegue, você tá falando dos Estados Unidos, a gente sabe como é que é o problema de obesidade lá, né? Sim, com certeza. Como é no Brasil também, né? Mas o que que isso acontece? O cérebro, ele não depende só de caloria. E a alimentação nossa, ela é extremamente pobre e vazia, ela só tem carboidrato, lipídio ou proteína. E o que o seu corpo precisa são de vitaminas, de minerais e de substâncias fitoquímicas, que são esses pigmentos, que é o que dá cor ao alimento, que vão fazer com que o seu corpo, essa máquina, funcione de forma eficiente. Hoje, o caminho da alimentação é a restrição calórica, é o mínimo de caloria com uma explosão de nutrientes. Quando você pega uma salada que tem flores, uma flor branca que tem zeaxantina, que é antioxidante, que evita a degeneração macular, que evita o envelhecimento precoce, não é envelhecimento só de pele, pra que a gente fique velhinha, não. É o envelhecimento dentro de saúde mesmo. Você pega uma salada dessas ali, tem uma explosão de vitaminas, uma explosão de minerais, com nada de caloria. Consumindo aquilo ali, você pode ter certeza que você vai viver muito mais. Pois é, daqui a um segundo bloco nós vamos ver a receita. Márcia, e você, Márcia, que é filha da dona Lucinha, mas que também é filiada ao movimento Slow Food, que é você comer devagar, que já tem um tempo, que é ligado a essa questão da ecogastronomia, inclusive foi criada muito, inspirada pelo movimento Slow Food, né? Quer dizer, como é que você vê essa coisa toda? É, o Slow Food, ele nasceu como uma contraposição mesmo a essa questão dessa, desse alimentação, a avalanche da industrialização na alimentação, ela começa, as pessoas começam a perceber que é preciso fazer uma contraposição a isso, né? Então, fica muito essa coisa, é comer devagar, é muito mais que isso, é um movimento de resgate da cozinha regional, dos alimentos que estão com risco de entrar em extinção, por exemplo, a Arca do Gosto, que eles conservam sementes e registram alimentos que estão em risco realmente de extinção. Então, é um movimento que tem uma complexidade, que é dele que deriva, né? É a próprio conceito de ecogastronomia, que é exatamente o cuidado em se contrapor à industrialização, ou pelo menos conviver, que a industrialização não venha extinguir essa herança alimentar, a nossa cultura alimentar, que é carregada de história, não é? É carregada de cultura, de arte, de saúde. Então, a gente sabe que a industrialização, eu acho que veio para ficar, né? A população mundial é uma coisa hoje de 7 milhões de pessoas. Mas isso tem que ter um cuidado, eu acho, de pelo menos ter a sensibilidade de preservar aqueles costumes alimentares que são a nossa herança alimentar mundialmente falando e que está correndo risco de cair no esquecimento, né? Com certeza, mas a senhora faz questão de manter a tradição. Agora, a dona Lucinha, a chamar intervalo, só me fala uma coisa, que a pessoa às vezes pode estar em casa assim, comida da dona Lucinha é comida mineira, a gente sabe que comida é leitão, é pernil, essas coisas, é feijão tropeiro, essas coisas que são pesadas, né? Mas leitão e pernil é só em épocas de festa, não é para todo dia, não. Todo dia é o ritual de todo dia, é a alimentação corrida da horta. É aquilo que você tem à mão, com facilidade, o que você tem que cultivar. É demorado, é pesado para fazer, para achar, para encontrar, não é fácil. Mas é preciso conseguir isso e manter. Então, eu acho que já vou fazer 80 anos e já consegui manter até os 80 anos e não vou mudar mais. Porque eles falam assim, por que a senhora não faz uma coisa assim, mais moderna com os seus ingredientes? Eu falei, não é isso. Não é que é mais moderna com os ingredientes. Eu preciso ter as receitas antigas, o modo de fazer para eu passar. Eu sou a ave velha. É, manter a tradição é eco-gastronomia. Eu sou a ave velha, eu preciso de dar semente, muda para os outros. Por isso que eu gosto de mostrar e falar. Quer dizer, essa coisa fundamental é manter a tradição, não deixar perder. É muito difícil, viu? Muito difícil. O que é fácil é você pegar um abridor de lata e abrir e montar uma salada. É fácil. Fica linda, decorada, bonita. Mas você pensa que aquilo já passou por um processo de química. Exatamente. Nutrientes já foram perdidos. Vitaminas já foram perdidas. Já perde a cor, perde o gosto, perde o sabor. É. Como é que trabalha em cima disso? Com certeza. Depois nós vamos falar sobre a diferença dos produtos orgânicos e os não orgânicos, né? Mas nós temos que fazer intervalo. Gente, se você tem algo a dizer, manda para nós. Os contatos pela internet estão aí. Turma do Facebook, entra lá, curte nossa página. Tem presente lá para vocês. Um jantar lá na Dona Lucinha e um kit de alimentos orgânicos, tá? A gente volta aqui em pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.